A CIDADE NO BRASIL 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 Ai, meu Deus. Aleador, eu não sei, cara. Sinceramente. Ele tinha o motivo. Ele tinha os motivos. Ele é perigoso. At this point, I'm smashing a glass on that guy's head and dragging him out of there. We'll figure out the rest later. This side of you scares me sometimes. Ai, meu Deus. Não é tão ruim quanto eu pensei. I wish there was... Sorry. Vai em frente. Go ahead. I didn't mean to cut you off. No, it's... It's nothing. I just... It's nothing. Seeing all this today... There are fables that are struggling worse than I'd imagined. We pay so much attention to the residents of the Woodlands. You forget there's a whole community out there to serve. To have to turn to... Prostitution. I... I wish there was more we could do. This isn't how I thought it would be. But Crane runs things own way. You're doing your best. It's all anyone can do. Obviously, you don't know what I do all day. Right now, I'm the gatekeeper. Making sure none of these disenfranchised folks are... As he puts it, wasting his time. You'll fix it. I don't know. It's just a broken system. The fables who walk in through the back door like Bluebeard... We have all the time in the world for them. You try and come in through the front door... Through the proper channels, asking for... Anything, needing help... Well... I turned you away. Now things are worse off than they've ever been. Well, that's not true. Right. We've had it worse, but... Not by much. Maybe this isn't for me. I thought the service public was pure. A way to help. You should stick it out. There are fables that would give up a lot to be in the position you're in. And I think it's easier to change something from the inside. You're telling me change comes from within. Uh... Sure. Not the advice I imagine hearing from you. I'm full surprise. Caraca, man. Que papinho chato. Quero a ação. Quero saber quem fez aquilo. Maybe you should handle this one. Yeah, go 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 go! Yeah, go go go! Maybe I should. Bigby. I... Um... Just... Be careful. Please. Você também. The same goes for you. I will. O'Bart Reef Trap. Bronx. Um... O que quer, Sheriff? Uh... deixa eu ver... Assuntos oficiais. Sinistro, hein? Bem sinistro. Mas, sim, ele não está aqui há um tempo, se ele não está aqui, o que eu não sei. De quem é isso? Alguém que deixou. Não, minta pra mim. Certo, vamos ver aqui. Bar e restaurante, não sei o que lá. Ele tinha pego um trequinho desse, né? No começo. Ele tem um aqui. Será que é o mesmo? Olha aqui, gente, tem uma foto dele aqui. Tem coisa pra fazer aqui. É um cliente irregular? Eu não sei quem você está falando. Aquele com o cabelo e o cabelo. Nunca ele ouviu. Nunca ouviu? Hum, sei. Tô sacando você, mulher. Se está escondendo alguma coisa, você vai ter que falar, cara. Tem esse cara aqui. Vamos conversar com ele. Vamos ver o que ele tem a dizer. Será que uma bebida te ajuda a lembrar? Ok. Vamos olhar aqui. É realmente. Vamos olhar aqui. Uma máquina de cigarros. Ok. Ele é fuma. Vamos ver se dava para pegar alguma coisa aqui. Não. Ele tá sem grana. Ah, deixa eu ver mais alguma coisa. Só sobrou aqui um banquinho. Deixa eu ver Apenas um ao seu lado Nossa Quantos clientes você tem, madame Ok, tô bem Ele quer o Midas, né? Mas se você quiser dar limonada, pode ser É hilário pra cacete Ok Me ajude e eu ajudo você Estou perdendo a paciência Olha, tem gente ali Tem gente no banheiro Será que é o nosso amigo lenhador? Vamos ver Mistério Essa mulher está suspeita Vamos aguardar É ele Gente, é ele O lenhador apareceu Muito bem Bora lá Todo ferrado Ele levou umas porradas Guardei a sua cerveja Eu estava fazendo o número 1 ou o número 2 Guardei a sua cerveja Vai Pergunta louca Eu não tenho certeza Se acredito em você Não tenho certeza Não tenho certeza Eu acredito em você Você tem sorte Eu decidi mudar de sede Eita E se do longo dia Eu só quero conversar Não pode comigo Eu só quero conversar Eu só quero conversar Isso não tem que ir assim Talvez ele não quer conversar Por que ele não quer conversar Por que ele me diz Ok, Grant É verdade Você sabe por que estou aqui Come on, Woody Você sabe por que estou aqui Você quer saber o que aconteceu Amém Outro coisas Claro É engraçado É a coisa que você está dispostando para fazer Para dinheiro Eu passava por ela Por semanas Ela não parece Ela tinha dinheiro Eu estava certeza De certeza Ela não colocou Nesse tipo de combate Eu estava Eu estava Eu estava Eu estava Olha só Bilandra O que você está falando Mas ele está falando Da outra moça Não da Chapeuzinho Vermelho Ah, eu já conheço a história Vamos direto ao assunto Você matou, Faith Agora, 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 agora Agora, agora, agora Não é bom Isso é bom Você matou, Faith O que, Faith? Quem é isso? A garota que você estava batendo Esta noite Não, 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 não Eu estava aqui Eu sinto Não, 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 não Não, 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 não... Ele estava aqui Isso é a verdade Isso é a verdade, Sheriff Você vê? Bigby, por favor Você não pode Eles me derram Eles me derram Será? Cachorrinho? Cachorrinho? Sério Não acham-me disso Uma boca grande Hum, não deu tempo Nossa, o que aconteceu? Qual o cara? Dois monstros Meu Deus É agora A hora da ação Nossa Nossa Ai, Bigby Tô, tô bem No olho S S S Muito bem Nossa 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 Quanto Quanto Quanta Quanto Violência Nossa Que bicho Horrível Ninguém vai fazer nada Vai deixar isso mesmo Acontecer Não Ele se transformou Ele se transformou Lobo mau Aê Ui Nossa Aqui nas costas A cabeça Ai 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 Um pescoço Quebrou a perna Não, não acabou ainda não Vamos arrancar o braço dele Ai que Ai que horror Pode deixar de ser besta Cachorrinho Eu acho que ele pegou pesado demais Mas ele é lobo mau Ele é mau Agora A Veta Tá com medo dele Duplo Dá a garrafa logo pra ele Olha o medo dela Olha o medo Você não viu nada disso Envia a conta para o Crane Bico calado Nem conte para ninguém É isso que ele quis dizer E pronto O outro saindo de fininho Onde você vai Correr vai ser pior Chegou alguém Chegou alguém Aquele cara de novo E agora E agora Ou ele pega um Ou ele pega outro E agora Ok Pra cá Ou pra cá Esse cara aqui Ele Eu acho que eu vou nesse aqui Esse cara é meio sinistro Não sei se fiz a escolha correta Mas Eu acho que esse cara aí Tá escondendo muita coisa E depois do que eu vi hoje Talvez não tenha sido O lenhador Tá cheio de polícia Por aí Pelo jeito Tô ouvindo barulho Fica quietinho aí Muitos carros de polícia O pessoal tá ali Na frente do apartamento dele Aconteceu alguma coisa O que será A fera Será que aconteceu alguma coisa Com a Bela A coisa não tá boa não Nossa Quem morreu dessa vez Não é possível Gente Mataram a Branca de Neve Cara Estou sem palavras Nós tínhamos algo Muito especial O que é seu irmão? O que é seu irmão? F*** você Me dá uma boa razão Eu não vou dizer algo Serial killer Oh Oh my A serial killer Oh god E é um de nós Wait O que é seu irmão? O que é seu irmão? Friend on friend At the end of the end Jesus Christ Bigby O que é seu irmão? Você é você? Você é você? Nossa gente E assim termina o episódio 1 de The Wolf Among Us Realmente fiquei pasma Não esperava por este final Não esperava que a Branca de Neve fosse morrer Agora tá tenso A gente precisa descobrir quem foi que fez isso E quem matou a menina A primeira moça Matou a segunda Do mesmo jeito E provavelmente não é o lenhador Aliás tem muita gente suspeita ali Incluindo a Bela Muita gente suspeita Né? É isso Estou sem palavras Foi muito legal esse primeiro episódio O segundo episódio provavelmente será bem legal também E mas só vou continuar se vocês quiserem Tá? O apoio de vocês é que vai dizer se eu continuo ou não Então comentem aí se eu devo continuar ou não a série Tá? E... É isso Deixe seu like Faça comentários Compartilhe o vídeo nas redes sociais E a gente se vê No próximo vídeo Tchau tchau galera Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto